Sonda-me, Senhor E me conheces, quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache sorte E então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo num deserto Com flecha que acerto algo Eu quero ser usado Da maneira que Te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Sonda-me Quebranta-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado Da maneira que Te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor 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 Amém.